As orquídeas são um sinal de que hóspedes estão chegando. Por aqui, tudo é grande e luxuoso. Detalhes e requintes despertam a atenção em cada espaço do hotel desde a sua inauguração em 1958. Só que os registros do início dessa história foram todos levados pela antiga empresa que administrava o local até 2007. A única lembrança da época é este vídeo do Arquivo Nacional, além, é claro, dos registros que cada hóspede guardou na memória. Paulo é um dos turistas que acompanhou de perto todas as mudanças. Pela quinta vez hospedado aqui, ele fala sobre a emoção de estar tão próximo à natureza e, ao mesmo tempo, em um lugar tão cheio de brilho. À noite, eu ouço o bairro das águas caindo, ouço os pássaros. E isso não tem, não há preço que se pague por essa condição tão positiva, sabe? Então, isso aqui é um encontro, de fato, com a natureza. É algo muito positivo. É emocionante. Nossa! Eu, cada vez que venho e na véspera de ir embora, eu sempre digo, poxa, poderia ficar mais um dia. Mas para aqueles que não acompanharam as modificações do hotel, é interessante saber que a máquina deste elevador ainda é a mesma do ano de sua inauguração e é considerada a mais antiga do país. Outras composições, como portas e corrimãos, foram restaurados, mas mantidos, preservando alguns traços originais da história. O único hotel que tem o nome de uma das sete maravilhas da natureza no mundo é o Hotel das Cataratas, e proporcionar aos nossos hóspedes o privilégio de eles terem isso como uma extensão do nosso jardim. Fora do horário de funcionamento do parque, antes e depois desse horário aberto ao público, ele fica exclusivo para os nossos hóspedes. Esse é um grande diferencial. Você poder fazer as trilhas absolutamente sozinho, tendo esse espaço para você aproveitar esteticamente, visualmente, para fazer a sua meditação, o seu exercício, o seu passeio, ver a fauna, perceber essa flora riquíssima, pôr do sol, nascer do sol, as oportunidades são infinitas aqui dentro do parque. Em 4 de outubro de 2010, o hotel iniciou uma nova história. Depois de dois anos sendo reformado totalmente, o lugar ganhou móveis, decoração, lustres e detalhes novos na estrutura para acompanhar e valorizar o conceito arquitetônico colonial português do século XIX, que já se fazia presente de forma mais intensa em toda a parte externa do hotel. São 15.500 metros de área construída, dividida em 193 apartamentos e uma estrutura que atende desde a campo de tênis a restaurantes variados. Só que para poder desfrutar de todo esse conforto, você terá que desembolsar entre R$ 700 e R$ 2.700. Como diz o estrangeiro, isso é life experience. Uma vez na vida você precisa se dar esse presente. Este aqui é apenas um dos quartos da suíte mais luxuosa do hotel, que em sua área total tem 94 metros quadrados. Nesta cama já dormiram personalidades como o presidente Lula, a princesa Diana e o astro de Hollywood, Jack Chan. Só que o mais prazeroso disso tudo é que logo ao acordar, você já é presenteado com uma das sete maravilhas naturais do mundo. Mas todo bom hotel que se preze precisa caprichar para conquistar os hóspedes também pela comida. O prato não basta ser só saboroso, tem que estar bonito, acompanhando o padrão do hotel. Bom, chefe, qual que é o maior desafio de cozinhar para públicos aí tão distintos, tão diferentes? Pois é, a gente recebe hóspedes do mundo todo, diariamente, e é realmente um desafio tentar atingir as expectativas, né? Tanto em termos de sal na comida, no ponto das carnes, de forma que a gente consiga oferecer para quem quer novidade, coisas interessantes, e para quem não quer novidade também vai encontrar pratos gostosos e simples. Bom, aqui você preparou um prato principal e uma sobremesa que são um dos mais pedidos, né? Explica um pouquinho para a gente de cada um. Exatamente. Como principal, a gente tem um surubim do Paraná, grelhado, basicamente grelhado, legumes assados, então já entra pupunha, já entra mandioquinha, que acredito que os estrangeiros não conheçam, né? Então dá um toque mais brasileiro e a gente tenta dar uma cara um pouquinho mais sofisticada, né? Então aqui tem uma espuma de limão, então tenta fazer algo simples, com sabores regionais, produtos regionais, frescos. Bom, já a sobremesa é uma torta mousse de chocolate amargo, chocolate belga amargo, com um recheio de avelã. É uma sobremesa que não está tanto, como eu falei, nem tudo é regional, nem tudo é com ingredientes brasileiros, porque a gente sabe que tem gente que não quer muita aventura. Então é uma sobremesa com uma cara mais europeia, sorvete de morango, a torta mousse de chocolate, que é realmente um dos carro-chefes da nossa confeitaria. Tá certo. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio pelo Hotel das Cataratas. E agora eu vou ter que provar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.